Fala galera! Jorge Casagrande Diz quando dá uma engasgada, né? Parece até mavo Pô, diz quando eu falo É ver, eu gravo, antigamente eu gravava o vídeo Eu engasgava, eu voltava, agora eu deixo pra vocês Verem a derrubada que é Vamos lá, vamos falar de baião Baião, baião a base Quadradinha dele é isso aqui, ó Caiu um papelzinho aqui, peraí Que que é isso? Ih, rapaz Papelzinho ali, vamos guardar ali Vamos lá, baiãozinho Se eu botar o grupo quaternário Se eu botar a bolsa alternada Se eu botar o triângulo Entendeu? Só agora aqui Eu passei quatro maneiras Diferentes de tocar o baião Você pode botar o open em tudo, né? No grupo quaternário No normal aqui na mão desalternada O triângulo Então, essa é a base mais quadrada Que tem Tá? Mas você pode brincar com essa mão esquerda Ou jogando no surdo Vou botar aqui com grupos quaternários Vou jogar lá no surdo Legal? Com a bolsa alternada Com o triângulo Legal? Gente, a brincadeira fica bem legal Claro que tem outras variações no pé, né? Pra vocês ouvirem melhor o pé Legal? Claro, você vai começando É legal, bota uma musicazinha E fica treinando Tem muita gente que faz o O baião no ar também Galera, é super legal Claro que eu tô dando um exemplo aqui A grosso modo Se vocês vierem estudar Galera, ah Jorge, quero estudar com você Aí tem todo um programa do baião Entendeu? E a gente diverte pra caramba Claro Eu brinco também Aqui a bateria tá um pouquinho mais abafada Mas se eu botar essa brincadeirinha aqui Tirar, ó Se eu botar essa aqui, ó Fica divertido demais Tem muita, muita, muita opção Muita, né? Muita Tá bom, galera? O grande lance é vocês se divertirem E aprenderem E criar personalidade Em cima da batida que você tá colocando Tá, o baião tem aquela base Mas explora, brinca, se diverte Ouça bastante música Baião Ah, eu vou estudar baião Ouça baião Vou estudar maracatu Ouça maracatu Ok? Beleza? Vou tomar um suco aqui Suquinho de laranja Tomou um suquinho Já tomei café Já Uma misturada do caramba Tchau, galera Vamos nessa Até a próxima